Esse é o nosso aparelho de criolipólise, que é utilizado para o tratamento da gordura localizada. Os pacientes perdem de 20 a 25% da gordura na região tratada. Ele é o tratamento mais novo que existe no mercado para a gordura. Bom, esse é o tratamento de criolipólise. Ele chega a menos 5 graus de temperatura. Por meio do congelamento, que nós temos uma apoptose celular, ou seja, a morte das células de gordura. E que ocorre a diminuição dessa gordura, de 20 a 25% por aplicação. As aplicações têm intervalo de 2 meses. Dependendo da quantidade de gordura, a gente determina a quantidade de sessões. O paciente vai sentir o congelamento na região. Pode ficar com hematoma. Pode ficar dolorido. Por até 3 dias após a aplicação. Os resultados são muito satisfatórios. O paciente consegue notar a diferença a partir de 30 dias após a aplicação. Os resultados são gradativos. Em alguns pacientes, pode ficar com equimose na região. E com um pouco da perda da sensibilidade também no local por alguns dias. Além disso, tem um leve desconforto em alguns pacientes por, no máximo, 3 dias após a aplicação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.